Galera, hoje eu tenho aqui uma notícia pra vocês, que eu acho que é a notícia que tava todo mundo esperando, né? Afinal, tá todo mundo cheio de recurso aí. Hoje eu trago pra vocês aqui as informações de mais uma fusão, galera. Êêêêê! É, galera, é isso aí mesmo. Vou trazer pra vocês aqui as informações sobre o campeão, minha opinião sobre ele. Se eu vou esquipar ou não essa fusão, por que que eu vou esquipar ou não essa fusão, e o que que eu acho, né, se vocês deveriam esquipar ou não essa fusão também, tá? Acho que isso são informações mais relevantes, beleza? Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal sem mais delongas. Vambora pro vídeo! Tá aí na tela, então, pra vocês, Eustrid Dreamsong. Então, é uma lendária aí de suporte dos Vigias Silva, de afinidade de força aí, né, que é interessante pra um suporte. Normalmente acaba que a maioria dos suportes são de afinidade azul. Na verdade, a maioria dos bonecos que esse jogo são de afinidade azul, né, mas... Enfim, tem uma questão que ela vai ser uma fusão por fragmento, galera. Então, ela vai ser aquela fusão um pouquinho mais fácil de fazer, né? Não muito mais fácil, né, mas um pouquinho mais fácil, querendo ou não, aí, por fragmento, começando dia 4 de abril. Então, começando quinta-feira da semana que vem, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha no kit dela aqui, então, né? Ela é uma suporte aí bem interessante. Gente, eu gostei bastante da estética, tá linda demais, né? Bom, vamos lá. Então, a habilidade 1 dela, ataca o inimigo, tem 50% de chance de colocar um dormir por um turno. Se o inimigo tiver sob diminuir velocidade ou enfraquecer, colocado por esse campeão, também vira 75% de chance de colocar o dormir, né, em vez de 50%. Isso, somado aos 25% que ela recebe nos livros, já faz com que seja 100% de chance de colocar dormir aí na habilidade 1, bem forte, né, uma habilidade bem bacana aí pra uma suporte que não é do vazio, né? É, achei bem legal essa habilidade, né? O fato de ter que ser necessariamente, obrigatoriamente colocado por ela ou diminuir velocidade e o enfraquecer me incomoda um pouco, né, até pela questão de substituição de malefício e tudo mais, mas tudo bem, né? A habilidade 2 dela, ataca todos os inimigos, tem 100% de chance de colocar 30% de diminuir velocidade, né, 100% quando tiver com livros, e um enfraquecer da versão grande também por 2 turnos. Também diminui o medidor de turno de todos os inimigos em 15%, essa habilidade tem 3 turnos de tempo de espera, o que é bem legal, na minha opinião, tá bem bacana aí, tá? É uma habilidade forte, né, especialmente aí pra arena, por exemplo, pra diminuir velocidade, pra colocar enfraquecer, mas especialmente pra Hydra, né, galera? Pra Hydra, diminuir velocidade e enfraquecer são dois malefícios extremamente bacanas, né? O diminuir velocidade, na minha opinião, e na opinião de outros especialistas aí, como o Sinister, por exemplo, é o malefício talvez mais importante da Hydra, né? Se vocês não assistiram, eu fiz um collab com o Sinister, acho que no meio do ano passado, falando sobre os malefícios mais importantes de se trazer, os benefícios mais importantes de se trazer pra Hydra. Vou deixar no final desse vídeo aqui a minha série sobre como fazer a Hydra, né? E lá vocês vão ver que o diminuir velocidade é extremamente importante. Então ela ter esse diminuir velocidade 100% de chance em área a cada 3 turnos, junto com o enfraquecer, é muito da hora. E o diminuir medidor de turnos dessa habilidade, ele é muito bacana pra arena também, né? Na habilidade 3 dela, ela coloca um aumentar velocidade e um aumentar ataque em todos aliados por 3 turnos. E também aumenta o medidor de turnos de todos aliados em 15% e ganha um turno extra. Então essa habilidade que é muito da hora, especialmente porque ela é 3 turnos de duração pra aumentar velocidade e aumentar ataque. Ela vai trazer aí, por exemplo, ela vai trazer esse turno extra, o que é bem bacana, né? Porque daí essa habilidade fica, em vez de 4 turnos, 3 turnos com livros. E aí a rotação das habilidades dela fica mais legalzinha. Então pensa que você pode boostar o medidor de turnos do seu time, dar o aumentar velocidade, dar o aumentar ataque por 3 turnos, e aí ganha o turno extra, dar o diminuir velocidade, dar o enfraquecer, né? E ainda diminui o medidor de turnos dos inimigos se você estiver numa arena, por exemplo. Então eu achei bem, bem legal mesmo. E na passiva dela, ela sempre que esse campeão ou um aliado tiver o seu medidor de turnos aumentado, vai curar esse aliado baseado na quantidade, na vida máxima deles. A porcentagem do valor da cura é igual a metade da porcentagem do medidor de turnos aumentado, tá? Bem forte essa habilidade também, essa passiva. É uma pena que o aumento de medidor de turnos dela seja só 15%, então a cura dela vai ser bem pequenininha, né? 7% aí só. Então, assim, é uma habilidade legal, interessante, diferente de outras habilidades que a gente vê no jogo, porém, não acho que seja, assim, uma mega habilidade super forte que vai fazer o kit dela se destacar sobre outras coisas. Ela traz também uma aura de velocidade pra todos os aliados de 28% na arena, que é bem interessante. Bom, onde que eu vejo essa campeã sendo usada, tá? Em geral, galera, eu vejo ela sendo usada muito na Hydra, especialmente na Hydra aí, eu acho que ela ficou muito, muito forte pra Hydra mesmo. E na arena ela pode ser interessante, né? Ela vai ser um bom suporte positivo, tá, galera? Eu acho que como suporte negativo, por mais que ela tenha o diminuir velocidade, o enfraquecer e também o dormir na habilidade 1, eu acho que é legal, mas não o suficiente, porque ela não controla, né? Suportes negativos, se você for pegar pra áreas mais complexas, tipo arena, por exemplo, você precisa de controle, você precisa trazer um campeão aí que vai trazer um diminuir medidor de turnos mais robusto, né? Pensa no Armanz. O Armanz é um cara que traz diminuir medidor de turnos completo de todos os inimigos, atordoamento, ovelha, limpar benefícios nos inimigos. Então, assim, ele traz um kit muito mais absurdo nesse sentido de suporte negativo. Essa campeã, ela tem um problema, que é, ela brinca entre suporte positivo e suporte negativo, e acaba que ela não faz nenhum dos dois papéis tão bem assim, né? Ela fica num meio termo e acaba não trazendo, assim, ela não traz um reviver, ela não traz uma cura muito robusta, né? E pra arena a gente precisa desse tipo de função. Ou de um suporte negativo mais poderoso, como é o caso do Armanz, ou de um suporte positivo mais poderoso, como é o caso de uma árbitra, ou de uma, é, de uma, do que é de Lillitude, um Pitchon, né? Então, ela fica meio que num meio termo estranho, tá? Ainda assim, eu achei o kit dela bem legal, bem forte, tá? Bem forte mesmo. Eu acho que pra quem tá no começo pro meio do jogo, meio pro final, meio pro avançado, né? Lembrando que eu tô tentando implementar aí na mente da comunidade esse termo, jogador avançado, que é aquele jogador que já passou do meio do jogo, mas não tá no final do jogo ainda. Então, é, é, eu acho que pra quem tá no começo pro meio do jogo, meio pro avançado, vai acabar se beneficiando muito dessa campeã aqui. Especialmente por causa disso, pra Hydra, pra arena também. Então, acho que ela é muito legal aí. Especialmente também, ela é uma lendária de uma facção que não tem muitos campeões, e que os campeões, que é a facção mais nova, né? Que é o Vigia Silva. Eu, por exemplo, só tenho o Emic aqui de campeão da facção dela. O que eu penso sobre isso? Eu penso que se vier, por exemplo, uma rotação onde o Amius dê pra usar a Emic e, tipo, o Vigia Silva e mais uma ou duas facções ali, que eu também não tenho muitos lendários, eu vou acabar tendo bastante dificuldade. E ela vai ser bem forte aí pro Emic, especialmente por causa do diminuir velocidade, do diminuir velocidade não, do enfraquecer que você consegue colocar no Emic, do aumentar velocidade e do aumentar ataque, que é muito importante pro Emic, pra na hora que ele transformar, pro Emic não, pro Amius, na hora que ele transformar, será que eu tô falando Emic desde o começo? Não, acho que não. Pro Amius, né? Pra na hora que ele for transformar pra outra habilidade dele, pra outra forma dele, ele poder tirar o diminuir ataque, quer dizer, o aumentar ataque e o aumentar velocidade, e transformar em diminuir velocidade e diminuir ataque, que não faz muita diferença pra mim, ao invés de um aumentar defesa, que vai virar um diminuir defesa, que faz o meu time morrer, né? Então essa habilidade aqui pode ser muito interessante, além de que ela tenha aqui a questão da cura. Então assim, eu vejo vários usos pra ela, mas pra minha conta, não, tá? E aí eu vou falar da minha conta específica, galera. Eu não vejo usos nela pra minha conta. Pra minha arena, eu não vejo eu selecionando ela, ao invés de selecionar uma Mikage, uma Arbitra, um Armands, um Cardiel, que é mais aqui que eu uso pra caramba, uma Mitrala, uma Lillitu, uma Lissandra, um Pichon, um Muko, entendeu? Não vejo ela entrando no lugar de tantos desses campeões. E pra Hydra, a mesma coisa. Pra Hydra, eu tenho aqui a Gwendoline, que vai trazer o diminuir velocidade, eu tenho a Arqueira, que vai trazer o diminuir velocidade, eu tenho outros campeões que vão... Aqui a Turranara, que vai trazer o diminuir velocidade, o Cris, que vai trazer o diminuir velocidade. Então acaba que, pra minha conta, eu não vejo muita, muita, muita utilidade nessa campeã nova. Então eu pretendo esquipar ela. O que vai me fazer não esquipar? Se o calendário estiver fácil, e se eu conseguir fazer os eventos da fusão, simplesmente jogando naturalmente o jogo. Se eu conseguir fazer isso, e isso já aconteceu em outras fusões, tá, galera? Tô falando e não é uma coisa impossível. Isso já aconteceu em outras fusões. Então assim, se isso acontecer pra mim, eu provavelmente vou fazer essa fusão, né? Agora, se eu não conseguir fazer isso, eu vou simplesmente fazer os eventos que der, pra poder pegar partes, e trocar essas partes aqui, pelas partes da Altamã e Maldi. Afinal, meus baúzinhos acabaram aqui, eu tô com 28 partes. Então assim, daqui a 10 anos eu termino isso aqui, né? Mas, basicamente, essa é a ideia. Então, eu não vou me matar pra fazer essa fusão. Até porque eu tô com pouquíssimo recurso. Cara, quando é que vocês viram minha conta com 1.300 gemas, né? Então, eu tô basicamente sem food. Vocês vão ver aqui o número de campeões que eu tenho. Acho que, é, vai dar pra ver aqui em cima. 226 de 400, porque eu acabei fazendo treinamento de campeões aí, pra pegar arqueiro. Depois fiz treinamento de campeões pra pegar a alma da árbitra. Aí, aqui nos... No cofre mestre, são com 198. Tipo assim, eu não tenho food. Não tenho food aqui, não tenho food. Acabou o meu food. E aqui, daí, aqui, daí é normal, né? O que eu uso aqui pra guardar pros guardiões da facção. Então, tipo assim, tá muito complicado de recurso. Então, eu vou dar uma segurada mesmo. Eu imagino que pra muitos de vocês seja a mesma coisa. Eu acho que essa é uma fusão esquipável, na minha opinião, tá? Eu acho ela muito forte mesmo assim. Eu não acho que ela seja, Uau, super, ultra, mega, blaster. E que é impossível e não dá pra esquipar. E ela é um Armanz da vida. Não, não é. Não é isso. Eu acho que dá pra esquipar, sim, essa fusão. Ela é uma campeã legal. Ela é uma campeã que tem um kit coerente, bacana. Com um turno extra e tal. Com várias coisas. Mas, é uma fusão, sim, esquipável. Então, eu não acho que eu vou sofrer por esquipar ela mais pra frente, né? Tem alguns campeões que já sofri por esquipar. Ela, eu acho que não vai ser uma delas. Mas, enfim. Eu quero saber a opinião de vocês. Quero que vocês me digam aí nos comentários. Se vocês pretendem esquipar, se vocês pretendem fazer, né? O que que acontece? Uma vantagem de fazer essa fusão também é que vocês ficam com ela guardadinha aqui, como ficou a Rainha Ancora pra mim. Pra eu poder convocar ela mais pra frente aí num evento, num torneio que eu necessite desses pontos da Rainha Ancora. Também seria uma opção eu convocar a campeã aí nova pra guardar ela ali pra algum momento específico, né? Então, é uma vantagem querendo ou não fazer isso porque já é mais ponto, já é mais alguma coisa ali legal. Mas, ainda assim, pra mim, não vai se pagar pela questão de que eu quero economizar recursos, né? Eu passar três semanas economizando recursos aí vai me dar uma tranquilidade muito maior no jogo do que isso. Mas eu quero saber de vocês. Vão esquipar, vão fazer, pretendem, não pretendem. O que que vocês vão falar aí pra mim. Quero saber, deixe aí nos comentários, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo. E tchau. Tchau.